Vamos agora à parte formal da teoria quântica. É muito importante essa parte formal, senão o aluno não vai entender o que é quantizar. O que é quantizar uma teoria? Vamos dar uma resposta a essa questão, porque a gente precisa agora introduzir os conceitos fundamentais da teoria quântica, inclusive o que é quantizar. Muito bem, só que para a gente entender o que é quantizar uma determinada teoria, a gente precisa pensar um pouco como que a gente na física descreve um sistema físico. Por exemplo, um cristal, ou a radiação, luz. Ora, todos esses sistemas, por mais simples, um elétron, dois elétrons, o átomo, a matéria. Na realidade, nós estamos falando de um conjunto de constituintes, de partículas. A mesma coisa, a luz. Então, vamos lá. Como é que a gente descreve na física clássica a radiação, vamos começar por aqui, e os corpúsculos de matéria. É isto. Todo sistema é composto ou disso ou daquilo. Porque nós temos o nosso mundo físico, só matéria e radiação. Então, a gente, para descrever um sistema, o que a gente gostaria mesmo é de acompanhar a dinâmica dos constituintes desses objetos. Esse é o objetivo último, é descrever os constituintes de tudo, na verdade. Agora, como é que a gente faz isso? Ora, vamos começar pelo formalismo lagrangiano, que vocês já aprenderam. A base do formalismo lagrangiano é uma ação que é um funcional em termos de uma função conhecida como função lagrangiana. A função lagrangiana, ela tem uma forma simples para a função. M vezes R ponto ao quadrado dividido por 2, menos U de R, T menos U. É a lagrangiana. Agora, essa lagrangiana eu posso escrevê-la em termos de coordenadas bem gerais. E essa ação, ela é minimizada pelas trajetórias clássicas. Então, a gente procura os mínimos da ação e que nos leva a essas equações, conhecidas como equações de Waller, Lagrangian. De alguma maneira, nessa equação aparece uma grandeza aqui, fundamental, que são os momentos canonicamente conjugados às variáveis. Então, vamos a essa definição. Px igual a dl dx ponto é o momento canonicamente conjugado à variável x. Essa aqui é o momento canonicamente conjugado à variável y. E essa aqui é o momento canonicamente conjugado à variável z. Aliás, aqui tem que ter o z. Aqui é pz, na verdade. pz igual a dl dz ponto. Em geral, o momento canonicamente conjugado a uma variável qi é simplesmente dl dqi ponto. Definei o que é a variável e o momento canonicamente conjugado a essa variável. Isso é bem definido no contexto do formalismo lagrangiano. No contexto do formalismo hamiltoniano, a gente escreve essa função hamiltoniana em termos... Agora são essas as variáveis cinemáticas ou dinâmicas da teoria. Uma variável e a variável canonicamente conjugada a ela. É isto. Formalismo hamiltoniano. É assim que a gente faz a descrição clássica. Muito bem. Já introduzimos então esses conceitos. Agora, as equações de movimento no formalismo de Hamiltonianiano são essas aqui. Esse é o formalismo hamiltoniano. Hamiltonianiano a gente já falou dele lá atrás. Muito bem. Então, eu já defini agora os conceitos mais importantes da física quântica para a gente começar a quantizar uma teoria. São esses conceitos. A variável e a variável canonicamente conjugada a ela. Páreos de variáveis, páreos. É assim. Tanto no ponto de vista da descrição da lagrangiana quanto da hamiltoniana. Muito bem. Então, vamos lá. Fizemos uma introdução que é essencial porque segue. Ora, a transição para a teoria quântica, ela envolve vários aspectos, né? Temos que introduzir operadores, estados, função de ondas e valores esperados, né? E também a questão da evolução temporal, que é a questão da dinâmica. São esses aspectos que a gente vai abordar. Começando, então, pelos operadores, claro, claro, claro. Então, é assim. Foi assim que Heisenberg, lembram-se, Born e Jordan, começaram uma nova formulação da teoria quântica. É claro que a equação de Schrödinger, depois a gente vai encaixá-la nesse formalismo. Mas esse formalismo é muito geral, porque ele não envolve apenas uma questão de escrever uma equação para a função de onda. Ele é muito geral. Para início de conversa, ele é importante também, também, né? Também para a segunda quantização, quantização do campo. É isso, a gente segue para e passo. Então, vale para todas as quantizações? Pronto, né? Todas, né? Primeiro lugar, para cada grandeza física, você associa uma operadora. Calma que a gente vai explicar as regras, porque são as regras de quantização. Como é que a gente faz? E também a gente trabalha com operadores ditos ermitianos, que a gente vai explicar. Por exemplo, se eu represento um operador por uma matriz, então a matriz ermitiana ou associada ao operador ermitiano, ela é a matriz na qual eu faço a transposição da matriz e aí tomo o complexo conjugado dela. Então, você veja que é uma operação que, em alguns casos, é simples, outros é um pouco mais difícil, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai aprender um pouco sobre operadores ermitianos. Operadores ermitianos, eles são importantes, porque os altos valores deles são sempre números reais, né? Mas também a gente não falou de altos valores, a gente vai entender melhor lá na frente. Então, a gente escolhe operadores, né? Então, x vai em x, operador. Px vai em px, operador. Exemplo, né? Ah, mas quem são esses dois aqui? Depende, depende. Senão vai, depende. A primeira tentativa é essa, olha só. O operador p é essa matriz aqui, olha. Na verdade, é uma matriz infinita, né? O operador p é da outra matriz, né? Se lembram? Da primeira teoria quântica em termos de operadores, né? Uma formulação matricial da teoria quântica. Operadores, não operadores, né? Já que é muito difícil trabalhar com matrizes, né? Mas são operadores. Para o p, né? O p clássico vai em p, operador. O q clássico vai em q, operador. Nesse caso, matrizes. A gente não lança mão mais, né? Lançamos mão de matrizes, sim. Mas não para p e q, né? Muito bem. De forma que temos muitos exemplos, né? O momento angular, componente x do momento angular. A própria Newtoniana se escreve em termos de operadores, né? E esse operador aqui é fundamental do ponto de vista da teoria quântica, porque ele está associado ao operador de evolução temporal. Como o sistema evolui, como a função de onda evolui, às vezes também pensa em termos de evolução de operadores, né? Essa é uma outra maneira. E veja, o campo, sim, o campo também passa a ser operadores. Ah, teoria de campos, né? Operadores. Então, veja, você transforma uma grandeza física em um operador que a represente a isto. Ah, matrizes, sim. Não tem jeito. Para representar spin, não tem outro jeito. Se representa cada spin por meio de três matrizes, conhecidas como matrizes de Paulo. Então, no caso de spin, não tem alternativa. Tá, sabe? Sx, Sy e Sz. Muito bem. Agora, nós vamos definir comutadores. Eu havia antes mencionado comutador. O comutador de A com B é A vezes B menos B vezes A. Matrizes não comutam. Então, o comutador de A com B é isto. A vezes B menos B vezes A. Mas, cuidado, porque na segunda quantização você introduz anticomutadores. Para férmios você usa anticomutadores, que é a soma. Que é a soma. Então, veja só. A coisa é um pouco mais complicada do que parece, na verdade, à primeira vista. Numa teoria quântica bem geral, porque agora eu estou falando de uma teoria quântica geral. Para a teoria quântica de Campos também. Isso estabelece, então, uma distinção entre bósons e férmios. Férmios são quantizados assim e bósons são quantizados assim. Mas na mecânica quântica a gente só usa comutadores. Muito bem, AB é igual a menos BA. A interpretação física, acabei dando antes. É o seguinte, se o A comuta com B, então eu posso medir simultaneamente, com absoluta precisão, A e B. delta A igual a zero e delta B igual a zero, se eles comutam. Mas se não comutarem, eu expliquei isso antes, na verdade, eu me antecipei um pouco, né? Se eles não comutarem, então, então, você não pode medir uma e a outra com absoluta precisão. Há uma restrição em termos de precisão com que se pode medir. Agora, vamos lá, o que é quantizar? Regras de quantização. O que é quantizar uma teoria? Quantizar uma teoria, na verdade, é equivalente, aliás, aqui está equivocado, está com sinal aqui, então eu vou colocar um sinal menos aqui. É impor relações de comutação entre P e Q, desta forma aqui, desta forma. Quantizar é isto. impor, impor que esses operadores, eles satisfazem a esta relação de comutação aqui, que é simples, na verdade. Q, P, igual a I, H cortado, delta, I, J. Estou levando em conta esses dois nisso. É isso. Quantizar uma teoria é impor esse tipo de relação de comutação. Se for o campo, você faz a mesma coisa, não importa. Se eu tenho o campo, eu tenho também a variável que é canonicamente conjugada ao campo. Então, eu imponho relações de comutação. Quantizar uma teoria é isto. Se eu escrevo a Hamiltoniana em termos de PI e QI, eu imponho relações de comutação entre a variável e a variável canonicamente conjugada. É isto. Isso, agora, é uma regra de quantização. Não era como antigamente, integral P de X igual a N vezes alguma coisa. Aquelas foram as primeiras regras de quantização. E nós justificamos utilizando a função de onda, na verdade, na aproximação semiclássica. Mas, mas, agora, eu estou falando do que é uma teoria quântica. Teoria quântica, eu associo operadores, mas seguindo regras. As regras são essas aqui. É isto. Tem uma regra de quantização. Muito bem. Isso é fundamental na teoria quântica. Agora, eu tenho várias possibilidades de escolher. Por exemplo, tem essa representação que é a que a gente mais usa. Nessa representação, a coordenada X, o operador dela é X. Isso é próprio X. A coordenada Y, o operador dela é Y, é ela mesmo. E o operador associado à coordenada Z é Z, a coordenada. Agora, agora, veja. Para satisfazer aquelas relações de comutação, e a gente vai dar alguns exercícios para vocês, para vocês fazerem. Então, o operador PX tem que ser igual a menos IH cortado ao DDX. Para satisfazer aquilo. O operador PY tem que ser igual a menos IH cortado ao DDY. O operador PZ tem que ser igual a menos IH cortado ao DDZ. Veja que agora, o operador é uma derivada. São derivadas que operam, agem, sobre funções. Então, agora está ficando claro o conceito de operador. Veja que, nesse caso, o operador hermitiano desse operador aqui, o cruz, é simplesmente o sinal mais. Porque eu tomo o complexo conjugado. Muito bem. Essa é uma possibilidade. Então, agora está correto as relações. No caso da teoria de Campos, é o campo e o momento canonicamente conjugado a ele. Mas tem uma diferença aqui. Agora, eu imponho que seja ao mesmo tempo. E é claro que ele é zero se R for diferente de R'. É isso. Então, a gente vai depois analisar isso aqui. Mas, de qualquer maneira, é uma teoria quântica. Eu estou agora fazendo tanto a primeira quantização quanto a segunda quantização. Que é a quantização do campo. Então, por exemplo, XPX é igual a IH cortado. Y, PY é igual a IH cortado. Z, PZ é igual a IH cortado. Ah, mas eu posso medir a coordenada Y e PX com absoluta precisão. Por quê? Porque comutam. 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 Eu posso medir a coordenada X com absoluta precisão, bem como, ao mesmo tempo, determinar a componente Z do momento com absoluta precisão. Porque as regras de comutação, elas me levam a isso aqui. Pego aquelas representações que eu tenho lá anteriormente. PX, PZ é igual a zero. X e Z é igual a zero. Eu posso medir, com absoluta precisão, tanto a coordenada X quanto a coordenada Z. Porque eu não posso medir X e PX com absoluta precisão. Por conta daquelas relações que eu já demonstrei antes. Agora eu estou falando da teoria quântica. A imprecisão, ΔX, ΔPX é igual a H cortado sobre 2. Aqui, o mínimo daquela relação lá, começa em zero. Pode ser zero, em princípio. Muito bem. Agora, eu tenho um outro jeito também. Essa que a gente não usa muito. Mas é só para mostrar que eu tenho uma certa liberdade na escolha dos operadores. Eu posso escolher o operador PX igual a PX. Operador PY igual a PY. E o operador PZ igual a PZ. Mas, X eu tenho que representar por mais IH cortado de PX. Y, o operador Y agora é igual a IH cortado de PX. Veja, o que acontece é que isso aqui você pode verificar que satisfaz aquelas relações de comutação. Então, é uma outra escolha. Uma outra escolha. Eu estou fazendo escolha de operadores, mas desde que satisfaçam aquelas relações de comutação. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Duas possibilidades. Claro que essa aqui a gente não usa muito, não. Mas, no caso do auxiliador harmônico, você pode utilizar. E você vai obter uma coisa bem curiosa. E nós vamos colocar isso como exercício para vocês. É uma segunda representação momento. Em princípio, também poderia. Não é muito útil. É só em um ou outro caso que é útil. Mas, de qualquer maneira, agora, esse operador é um operador importantíssimo. Ele é central na mecânica quântica. Claro que se eu tenho o operador PI e tenho o operador QI, esse operador é construído a partir da teoria clássica, substituindo por PI, por PI operador. QI, por QI operador. Esse é o operador importantíssimo. Por quê? Por quê? Hum, a evolução temporal, dinâmica, dinâmica. Vamos falar sobre isso melhor depois, no caso de estados. Então, vamos lá. Esse operador UTT0, vamos defini-lo já. Ele é tal que, olha a equação de movimento dele. IH cortado DDT de UTT0 igual a H. É aquele H. Eu não coloquei aqui P, etc. Mas H. H, U. Olha a equação para esse operador. Simples pra caramba. E eu imponho também que U de TT igual a 1. Olha só. Aqui eu tenho a forma do operador de evolução temporal. Ele é o operador mais importante na teoria quântica. Eu acho. Isso do ponto de vista da dinâmica. O operador mais importante do ponto de vista da dinâmica. Porque, na verdade, a evolução temporal na teoria quântica, ela é muito mais simples, em princípio, ou para ser formulada, pelo menos. Ela é muito mais simples do que a teoria clássica. Não tem conceito de força, etc. É esse operador aqui. Muito bem. E esse operador está definido aqui. Se o exponencial, menos IH cortado, é a integral de T0TT de H, DT'. Esse H pode depender do tempo explicitamente e implicitamente. É esse que eu faço. Ele depende implicitamente através daqueles operadores lá. De forma que esse operador, ele é o operador que a gente vai ver, que ele é responsável pela evolução temporal. E a evolução temporal pode ser feita de duas formas. A primeira delas é... Aqui eu tenho de novo o operador U a menos 1, que eu posso também fazer o operador inverso. É apenas o operador hermitiano de UTT0. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, o que ele é relevante, porque eu posso pensar... Essa aqui é uma maneira que se chama de Heisenberg, onde você considera a evolução de operadores com o tempo. Nós não vamos fazer isso, não. Mas é curioso que, se eu faço assim, digo que um operador, no instante de tempo T, se relaciona com o operador no instante de tempo T0, desta forma aqui, com esse operador e esse operador aqui. Então, eu teria uma forma de ver como um operador evolui com o tempo. A gente não vai nesse quadro aqui. Mas, de qualquer maneira, formalmente, se você derivar, você vai encontrar uma equação, agora, dinâmica para o operador O, que tem uma forma muito parecida com as equações, agora, na mecânica clássica. Mas a gente não falou muito sobre isso, né? Então, são os colchetes de Poisson, né? Então, a gente vai só dizer que, na teoria clássica, a evolução dos operadores, ela é desta forma com OH definida em termos de colchetes de Poisson. Na teoria quântica, os colchetes de Poisson, eles são substituídos pelos comutadores. Mas essa é uma parte, realmente, muito formal e a gente não vai insistir nisso aqui. É muito formal isso, porque a gente não vai usar essa evolução com o tempo de operadores. Nós vamos, na verdade, fazer uso muito mais de evolução de estados do que de evolução de operadores. Legenda Adriana Zanotto